Oi pessoal, hoje o canal do Dudu está aqui no canal da Lelê, a gente ganhou 4 Hot Wheels, o mais legal é que são parchezinhos, olha, carro de corrida com carro de corrida, um furgão de menino e um furgão de menina, um carro de escorpião de menino e outro carro de escorpião de menina, um caminhão de menino virado e um caminhão de menino virado. Esse aqui é do Dudu, esse aqui é meu, esse aqui é do Dudu, esse aqui é meu, esse aqui é do Dudu, esse aqui é meu, esse aqui é do Dudu, esse aqui é meu. Agora eu vou abrir os de menina, vou primeiro abrir o caminhãozinho, Caiu direto, olha, olha que graça, ele é todo rosinha, da cor do amor, que maluco, tem uma roda pequena na frente e uma rodona atrás, E se eu tivesse um caminhão de verdade, desse tamanho, só para mim? Patrícia, mas olha o tamanho dessa roda dele. Nossa, agora eu vou abrir o escorpião. Pronto, olha, que graça gente, todo colorido. Pronto, olha gente, a roda dele azul. Perfeito. Agora eu vou abrir o meu furgão. Esse veio fechado. Olha, que perfeito. A roda dele é uma beleza, a cor dele é uma beleza, tudo é uma belezura gente. Agora eu vou abrir o de corrida. Daí vai ser a vez do Dudu. Pronto. Nossa, é de corrida mesmo. Gostei, gostei muito. Deve ser muito veloz. Já voltou? Muito veloz. Tô brincando, tá bom? Só foi uma voltinha. E aí pessoal, gostaram dos meus Hot Wheels de menina? São muito fofos, né? Eu amei. E vocês? Antes, eu sempre queria brincar com o Dudu de Hot Wheels, mas só tinha o de menino dele. Agora eu tenho o meu de menina pra brincar com ele. Hummm. Bom pessoal, agora é a vez do Eduardo abrir os carrinhos dele. Mas só que ele vai abrir em outro vídeo só dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo no final do vídeo. Então é isso. Um beijão pra todos vocês. Tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau.